Cada vez mais adolescentes são aliciados para a criminalidade. Essa triste estatística cresce principalmente diante da fragilidade das nossas leis quando menores acabam impunes. Aqui na capital, um garoto foi apreendido comercializando pasta base de cocaína em um posto de combustível no Parque Cuiabá. Função que vem exercendo há um ano, conforme relato do próprio infrator. Os detalhes na reportagem de José Porto. Esse garoto foi apreendido por uma equipe do 9º Batalhão em Cuiabá, polícia militar que estava em rondas pelo Parque Cuiabá. Na realidade, os policiais já tinham denúncias, receberam ligações de que ele estava lá próximo a um posto de combustível fazendo comércio de entorpecentes. Os policiais foram até o local e acabaram confirmando essa denúncia. O menor tem 17 anos, seria morador do Voluntários da Pátria, um bairro que fica nos fundos do Pedro 90 e bem longe de casa, já no Parque Cuiabá, fazendo a venda da droga. E ele assumiu isso sem nenhum problema para os policiais. Ainda afirmou que não seria usuário de drogas, mas que há algum tempo, há pelo menos um ano, vem vendendo drogas. Já tinha faturado pelo menos R$ 70,00 em dinheiro e estava ainda com 32 porções do entorpecentes. Os policiais suspeitam que ele já faz uma espécie do tráfico formiguinha por conta própria ou tem aí, digamos, a coordenação de um traficante maior. Mas a família, inclusive, já teria conhecimento também da atividade do menor. É o típico adolescente que já está galgando aí para uma carreira solo de traficante, já foi apreendido uma vez por roubo e agora, mais uma vez, por tráfico de drogas. Ele estava lá na rua vendendo a droga. O problema maior é a consequência social, porque para algumas famílias é aquela história. O tráfico de drogas acaba sendo uma fonte de renda, de dinheiro. Os pais acham que isso rende alguma coisa e fazem vista grossa, só que se o filho aparece com dinheiro em casa, com algum produto novo, eles também não questionam. Só que, infelizmente, é aquela história. São vários adolescentes que estão cada vez mais sendo aí atraídos pelo tráfico de drogas, por traficantes e não é diferente no caso desse menor. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neles. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma